Hey guys, how's it going? Espero que vocês estejam bem, tá? Aqui é o professor Roberto Sobrinho, e essa é mais uma aula dedicada ao sexto ano A e ao sexto ano B. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os adverbs of frequency. Vamos trabalhar aí da página 16 até a página 20 do nosso livro. Então, os adverbs of frequency, tá? Também são conhecidos como frequency adverbs, eles são os adverbios de frequência e eles são muito utilizados para falar com que frequência as ações acontecem. Como na última aula nós trabalhamos com o simple present, presente simples, os adverbios de frequência tem tudo a ver com esse tema. Como vocês sabem, no simple present nós falamos bastante de rotinas, de ações do cotidiano. Então, como nós estamos falando dessas situações, é muito comum dizer com que frequência essas ações da nossa rotina acontecem. E para isso utilizamos os adverbs of frequency, tá? Esses adverbs, eles também são utilizados para responder algumas perguntas como how often, com que frequência você faz algo, how many times, quantas vezes você faz determinada ação, tá ok? Então, vamos ver aqui uma lista com os principais adverbios de frequência do que indica mais ação, tá? Mais frequência até o que indica menos frequência. Primeiro eu queria que vocês repetissem comigo os adverbios, eu vou falar aqui e em casa vocês repetem. Always, always, usually, 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 normally, normally, generally, generally, often, often, frequently, frequently, Sometimes, 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 occasionally, occasionally, seldom, seldom, rarely, 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 never, never, ok? Então, o always, ele vai estar no topo da nossa lista, ele indica o máximo de frequência possível, ou seja, ele pode ser comparado com o nosso sempre. Então, I always wake up at 6 o'clock. Eu sempre acordo às 6 horas. O usually, ele vai indicar um pouco menos de frequência do que o always, e pode ser traduzido como usualmente, ou algo do tipo. Então, I usually come home after work. Então, eu usualmente volto pra casa depois do trabalho. O normally e o generally, eles vão ter um sentido bem parecido, vão indicar um pouco menos de frequência do que o usually, do que o usually. E aí, eles podem ser traduzidos como normalmente, geralmente. No exemplo, I normally swim after school. Normalmente, nado depois da escola. Often e frequently, eles também vão estar aí no mesmo nível, vão indicar um pouco menos de frequência do que os anteriores, e podem ser traduzidos como frequentemente. Então, I often spend Christmas with friends. Eu frequentemente passo o Natal com os amigos. Sometimes, tá aí no meio da nossa lista, tá? Ele vai indicar um pouco menos de frequência do que todos os outros. É algo parecido com o nosso, às vezes. Então, I sometimes play tennis on the weekend. Eu, às vezes, jogo tênis no final de semana. Um pouco abaixo de sometimes, temos o occasionally, que pode ser traduzido como ocasionalmente. I occasionally eat Vietnamese food. Então, eu ocasionalmente como comida vietnamita. Então, vai indicar um pouco menos de frequência. Abaixo de occasionally, nós temos seldom. Que podemos traduzir com algo parecido com raramente. Assim como rarely, também pode ser traduzido como raramente. Então, I seldom go to the library. Eu raramente vou à biblioteca. I rarely listen to the radio. Eu raramente escuto rádio. E por último, indicando nenhuma frequência, é o never. Quer dizer nunca. I never listen to rock music. Eu nunca ouço rock. Algumas regrinhas sobre o uso dos adverbios de frequência. Os adverbios of frequency precedem o verbo principal. Ou seja, eles vão vir antes do verbo principal. Exemplos. I usually wake up full of energy. Eu normalmente acordo cheio de energia. Wake up é o verbo principal. E o usually veio antes dele. He never listens to my advice. Ele nunca escuta meus conselhos. Então, listens é o verbo principal. E never, o adverbio de frequência, veio antes dele. Essa regra vai mudar quando o verbo que vier na frase, o verbo principal, ele for o verbo to be. Se for o verbo to be, a gente vai usar o adverbio de frequência depois dele, depois do verbo to be. Exemplo. They are always late. Eles estão sempre atrasados. E it is sometimes very hot in the summer. Às vezes, é muito quente no verão. Então, observem que o always e o sometimes veio depois do verbo to be. Depois do are, depois do is. Ok? Então, agora vocês vão fazer algumas atividades. Está do livro, da página 16 até a página 20. E daqui a pouco eu estou de volta para fazer a correção das atividades, tá? So, thank you so much, guys. I'll be right back.